A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Sou filho de mãe solteira, mamãe era bem jovem quando conheceu meu pai, ele era um jovem alto, bonito, muito simpático, extremamente alegre, comunicativo, de modo que esse sujeito chamava sua atenção, ele vendedor de calçados, ela empregada doméstica, se conheceram na loja que ele trabalhava, no começo foi uma amizade linda, uma amizade muito bonita, logo essa amizade transformava-se em amor, Ela, garota, tinha apenas 18 anos, ele era mais velho, 27 anos, logo que começaram a namorar, ela engravidou, ficou super apavorada, ele era o seu primeiro namorado, nunca havia se entregado para nenhum homem, contou para ele que estava grávida, ele ficou chateado, aborrecido, porém, disse que se casaria com ela, juntos iriam criar o filho, O tempo foi passando, a barriga foi crescendo, e ele nada de casar, somente enrolando, vamos nos casar em tal mês? O mês chegava e nada, nono mês de gravidez, a criança nascia, nem no hospital ele foi, passou a me ignorar por completo, na medida em que fui crescendo, como toda criança, eu queria os carinhos do pai, eu queria os carinhos do meu pai, mas ele era ausente, Não me dava a menor atenção, mamãe coitada, o procurava, falava que ele tinha que ajudar o filho, dar atenção de pai, mas ele continuava se esquivando em assumir as responsabilidades, Me lembro muito bem, quando estava com sete aninhos, ele passou em frente de casa, eu saí correndo, gritando, papai, papai, ele ficou calado, nem olhou em mim, andou bem depressa e desapareceu, voltei chorando para casa, mamãe me abraçou, me beijou e me disse, Filho, não chore, não chore, não chore, filho, eu te amo, não ligue para seu pai, eu era apenas uma criança, não entendia por que ele me desprezava, meus coleguinhas tinham um pai, eram pais, eram amados por eles, esse desprezo de meu pai começou a me fazer mal, já não ia bem na escola, brigava com os meus coleguinhas de sala de aula, o tempo passou, eu cresci, com 15 anos tive mais uma decepção com meu pai, Estávamos caminhando na mesma calçada, porém em sentido contrário, quando chegamos mais próximos um do outro, ele me reconheceu, imediatamente trocou de calçada, ele quis que eu percebesse que ele não gostava de mim, depois de alguns anos, eu com 19 anos, conheci uma garota, amor à primeira vista, amor à primeira vista, minha primeira namorada, Ela é extremamente carinhosa comigo, essa garota me fez esquecer o abandono do meu pai, é, essa menina me fez esquecer o abandono do meu pai, ele não gostava de mim, agora eu não ligava para isso, não, 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 agora eu não ligava para isso, eu tinha uma namorada que me amava, que me fazia feliz, Essa garota entrou na minha vida na hora que eu mais precisava, os dias foram passando, eu a amando cada vez mais, ela dizia que me amava muito também, namoramos por mais de 3 anos, até que ela começava a me ignorar, a convidava para passear, vinha com uma desculpa, falava que tinha que estudar para a prova, não dava para sair, portanto não podia sair, assim foi, desculpas em cima de desculpas, hoje não vai dar, amanhã também não, até um dia que ela me disse, não dá mais para a gente continuar o nosso namoro, não dá mais para a gente continuar com o nosso namoro, fiquei desesperado, afinal de contas, eu a amava loucamente, perguntei, por que não dá mais, hein, por que não dá mais para continuar o nosso namoro? Friamente ela me respondeu, por que não te amo mais, não é justo continuar fingindo amor para você, naquela hora faltou chão para os meus pés, não queria acreditar naquilo que estava ouvindo, parecia um sonho, parecia um pesadelo, aquela mulher era o meu porto seguro, não tinha mais o que fazer, a não ser aceitar o duro rompimento, era o que ela queria, eu tinha que aceitar, não perdemos amizade, não, não perdemos amizade, de vez em quando a gente conversava no WhatsApp, essa amizade me dava um fio de esperança, de um dia a gente voltar a namorar, dia 25 de dezembro de 2018, Natal, toda a minha família estava reunida, às sete horas da noite, eu perdi totalmente a memória, perdi totalmente a memória, peguei a minha mãe, coitada, a tranquei no banheiro comigo, falando palavras desconexas, ela muito assustada, pedia para que eu a soltasse, toda a família gritava, solta a sua mãe, solta a sua mãe, aos poucos, a minha memória foi voltando e pude ver a besteira que estava fazendo, no dia seguinte, fui levado ao médico psiquiatra, depois de vários exames, foi diagnosticado que eu era portador de esquizofrenia, eu era um esquizofrênico, vivo a base de medicamentos, tem vezes que canso de tomar os remédios, paro de tomá-los, aí vem crises, numa dessas crises, cheguei tirando a roupa e saí, totalmente nu na rua, a minha família com muito custo conseguiu me trazer para casa, o médico me disse que esquizofrenia é uma doença mental crônica, que ataca sobretudo os indivíduos jovens e se caracteriza essencialmente por sintomas afetivos, tudo começou com meu pai não me aceitando, me dando total desprezo, depois a minha namorada brincou com os meus sentimentos, me abandonou, me jogando na rua da amargura, no dia do meu aniversário, uma quinta-feira à noite, acabei surtando, minha família acabou me internando numa clínica onde tratava de dependentes químicos, eu não era dependente químico, e sim esquizofrênico, lá fiquei internado por 90 dias, depois dos 40 dias internado, fiz amizade com uma garota, irmã de um dependente químico, ela foi até lá visitá-lo e acabamos fazendo amizade, depois de uns dias ela voltava ali, só que agora era para me ver, acabamos nos apaixonando e passamos namorar, essa garota era o medicamento que faltava para completar o meu tratamento, todos os domingos ela ia na clínica, a sua presença me fazia muito, muito bem, completado os 90 dias de internação, recebi alta e deixei aquele lugar, essa garota me ajudou a arrumar emprego, entrei a trabalhar numa loja de calçados, propriedade do seu tio, o nosso namoro estava cada vez melhor, cada vez melhor, continuei tomando os meus medicamentos, dois anos de namoro, nunca mais surtei, saí da loja e entrei a trabalhar numa fábrica metalúrgica, ganhando um bom salário, marcamos o nosso casamento, alugamos um apartamento, compramos os móveis necessários e nos casamos, o nosso casamento foi lindo, foi um casamento lindo, a igreja estava lotada, amigos, parentes, foi tudo muito bonito, em seguida viajamos em Lua de Mel, presente dos meus pais, depois de 3 anos de casados, ela engravidou, nascia nossa filha, uma menina bonita, cheia de saúde, depois de um tempo, veio o nosso menino, Deus nos presenteava com um lindo casal de filhos, depois conseguimos comprar o nosso apartamento, mais uma vitória, somos um casal extremamente feliz, um casal extremamente feliz, feliz, eu jamais imaginaria poder me casar, ter uma família, devo isso a minha esposa, ela foi muito corajosa, acreditou na minha recuperação, ela sabia que estava se casando com um esquizofrênico, ela me amava, ela me amava e isso era o suficiente, o amor fez um verdadeiro milagre na minha vida, nunca mais entrei em crise, nunca mais surtei, hoje eu posso dizer, que a parte ruim da minha vida faz parte do passado, passou, eu sou um homem totalmente feliz, nunca mais surtei, nunca mais entrei em crise, essa minha mulher foi a responsável pela minha recuperação, essa minha mulher entrou na minha vida, na hora que eu mais precisava, como que um dia eu poderia imaginar que me casaria, aquele rapaz que surtava, aquele rapaz que saia nu na rua, aquele rapaz que perdia a memória totalmente, agora casado, pai de um casal de filhos maravilhosos, como que eu poderia imaginar que isso um dia aconteceria comigo, a responsável foi ela, a irmã daquele dependente químico lá na clínica de recuperação, essa moça entrou na minha vida, fez um verdadeiro reboliço para a minha felicidade, sabe aquele reboliço, mas a favor do bem, e o amor fez um verdadeiro milagre na minha vida, mas um verdadeiro milagre na minha vida, nunca mais entrei em crise, nunca mais surtei, hoje posso falar que a parte ruim da minha vida faz parte de um passado, sou um homem totalmente feliz, amo a minha família, a minha doce esposa e meus filhos, por favor, narre a minha carta no seu canal, obrigado.